Você está com interesse em fazer um intercâmbio de estudo e trabalho na Austrália, estudando inglês, mas depois não sabe qual caminho você vai prosseguir? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar um pouquinho como funciona um SVET, que é o caminho que vai facilitar a sua vida para a imigração na Austrália. Fala, galera! Tudo certinho com vocês? Mais uma vez, prazer em falar aqui com vocês, tá? Eu sou o Cauã, faço parte aqui do time de consultores da Vital Intercâmbios, e tô aqui pra ajudar vocês hoje a entender qual é a sequência, qual é o caminho que você vai seguir após o término do seu curso de inglês de estudo e trabalho na Austrália, tá? Muita gente fica muito em dúvida sobre, poxa, Cauã, beleza, já entendi como funciona ali o programa de estudo e trabalho através do inglês, mas pra eu conseguir migrar, só o inglês vai ser suficiente pra eu conseguir migrar? Geralmente não. E aí é que entram essa parte dos VETs, tá? Cauã, o que são os VETs? Vocational Education Training. Basicamente, se tratam de cursos vocacionais e trazendo pra nós, brasileiros, é como se fossem cursos técnicos, tá? Onde, basicamente, você, depois que já tá com o nível de inglês aí elevado, né? Teve aquela experiência de imersão na Austrália e já deu aquela alavancada no inglês, vai ter a oportunidade aí de se especializar em alguma profissão em específico. Pois a gente sabe que a Austrália está escassa de profissionais qualificados no seu mercado de trabalho, né? Então, assim, pra que você consiga conquistar esse caminho da imigração, você precisa claramente se qualificar pra o mercado de trabalho australiano. E os VETs vêm como uma solução custo-benefício pra você conseguir realmente se qualificar em alguma área em específico. A gente sabe que várias áreas estão realmente em defasagem na Austrália, a gente sabe do tamanho que a Austrália tem e da pouca população qualificada pra esse mercado de trabalho. Então, os VETs basicamente surgiram como uma opção custo-benefício de você se qualificar em uma área em específico e realmente suprir aquela demanda que a Austrália está precisando ser. E só pra vocês terem uma ideia de como os VETs são custo-benefício e também facilitam no processo de imigração pra vocês, hoje existem vários tipos de VETs, tá? A gente, como mais uma vez pode, pra trazer de uma maneira mais fácil pra vocês, são cursos técnicos, mas de pesos curriculares diferentes. Existem VETs certificado 1, 2, 3 e 4, VETs diploma e VETs advanced diploma. Ou seja, até seis tipos de curso diferente nessa parte dos cursos VETs, tá? Onde basicamente vão te dar ali mais tempo dentro da Austrália, de visto realmente ali de estudo e trabalho, onde você vai conseguir se qualificar. E a gente sabe que a questão da Austrália pra você conseguir uma imigração é muito uma escadinha de progressão de carreira. Então, poxa, entrei na Austrália, fiz aqui meu curso de 16 semanas, de 6 meses de inglês, aprofundei o meu inglês pra não renovar, pra não ficar nesse pera ainda de realmente ficar renovando e só alocado a profissões de mais serviços gerais, digamos assim. Os VETs surgem com a oportunidade de vocês ficarem mais direcionados pra o mercado, né? Então, existem VETs certificado 4, VETs diploma e advanced diploma com duração de um ano e meio a dois anos também. Então, se você junta o período ali de mais ou menos quatro meses, cinco meses, na verdade, né? De tempo de vista inicial com curso de inglês, mais um curso de um ano e meio, um ano e meio, um ano e meio, trazendo aí pra um curso certificado 4, um ano e meio, um curso diploma de um ano e meio, e mais um curso de advanced diploma de um ano e meio, você já tá cinco anos dentro da Austrália com visto garantido, beleza? E são cursos que muitas vezes têm um investimento igual, ou até, a depender do tempo de curso e do tipo de curso também, né? Menor do que o investimento que você vai fazer ali pra um curso de inglês, certo? Então, só pra vocês terem uma noção, existem vários tipos de áreas disponíveis pra esses cursos VETs, tá? Então, eu vou citar aqui algumas das principais áreas que são as mais defasadas realmente no mercado de trabalho australiano, que vocês têm a possibilidade de estar se qualificando realmente ali pro mercado de trabalho. Eu acho que, assim, top 1, não só na Austrália, mas em âmbito mundial hoje, é a área do TI. Existem muitos VETs em várias instituições diferentes na área do TI em si, seja pra programação e o IOX design. Temos também aí, talvez em segundo ou terceiro lugar, a área do marketing, a área de empreendedorismo, leadership. Existem também muitas VETs voltadas pra parte de mecânica, hospitalidade, então, assim, que são realmente essas profissões que são muito defasadas na Austrália. Então, você tem uma gama muito grande de possibilidades diárias pra você se qualificar. Claro, quando a gente traz pra aquele âmbito de cursos mais específicos, de nível realmente superior, quando a gente fala de uma medicina, por exemplo, a fisioterapia, a... de direito, digamos assim, os VETs não vão se qualificar porque eles ainda têm um peso de cursos vocacionais barra técnicos, digamos assim. Mas, claro, se você quer seguir realmente aquelas áreas mais específicas, existem as oportunidades de university também dentro da Austrália. Só que qual é o principal ponto aí pra gente que é e-tecnobista e vai fazer um investimento, querendo ou não, que vai pesar um pouco agora no nosso bolso inicialmente? Os VETs são uma maneira muito mais em conta de você ter mais tempo de visto dentro da Austrália, certo? Já as universidades aí, a gente vai fazer lá de investimentos três, quatro vezes maior do que você fazia em um VET de mesma duração. Então, quando a gente sabe que realmente o processo de imigração pra Austrália é tempo, é realmente progressão de carreira dentro da Austrália, os VETs vêm como opção custo-benefício pra você conseguir esse tempo que você precisa pra estar emigrando na Austrália. Então, através da progressão de carreira, da qualificação pro mercado de trabalho, a maioria dos nossos alunos, na verdade, acabam emigrando dentro mesmo, sem nem fazer um último VET, Advanced Diploma, porque nesse meio tempo já estão qualificados no mercado de trabalho, os VETs são cursos extremamente mão na massa, então você tá realmente muito indicado pra um mercado de trabalho, você vai aprender a fazer realmente ali na hora, não é só teoria, certo? Então, geralmente, no meio desse caminho, naquela empresa que o aluno já tá fazendo algum tipo de estágio, algum do tipo, ele tem um processo de contratação feita, né? Então, a partir do momento que você tem aquela famosa job offer, facilita muito no seu processo de residência permanente, beleza? E eu sempre gosto de frisar também que não é porque os VETs são cursos técnicos que você também não vai ter aquela carga horária muito leve, vai ser um curso muito solto, digamos assim. Os padrões de ensino, de educação, na verdade, da Austrália são muito altos. Então, todas as instituições têm realmente padrões elevados. Todos os seus professores naquelas cadeiras que vocês vão pagar nos seus VETs são já profissionais de sucesso na área. Então, a questão de networking vai ser muito favorável pra você, a partir do momento que você faz um VET também. A possibilidade de alongar o tempo de visto também dentro da Austrália é algo extremamente favorável pro seu processo de imigração. E a qualificação pro mercado de trabalho, de uma maneira custo-benefício, também é uma grande vantagem que o VET vai trazer pra você. Até, claro, você querer realmente ali almejar fazer um University, ou até mesmo um TAFE, que ainda é um nível acima do VET, entre a University também, tá? Pra você realmente fazer, por exemplo, aquela profissão mais específica que realmente eu preciso de uma universidade. Então, o caminho do VET também te aproxima pra ir esse caminho da universidade, da qualificação de maneira geral dentro da Austrália, certo? Então, se você realmente tá querendo fazer esse intercâmbio pra Austrália e ainda tá meio em dúvida sobre qual caminho vai prosseguir depois dele, não se preocupe, opções existem várias, tá? E nós, como a Vital, né, temos nossa sede na Austrália, ajudamos em todo esse processo, desde o momento que você encerra o seu curso de inglês até o momento que você vai fazer um VET, um TAFE ou até, quem sabe, um University também. Então, se você quer realmente botar esse planejamento pra frente de fazer um intercâmbio na Austrália, clica no link aqui embaixo e vem falar com o nosso time de consultores, tá? É uma conversa 100% gratuita e a gente vai realmente direcionar ali pra até, quem sabe, escolas de inglês que vocês vão conseguir fazer os seus VETs ali dentro mesmo, onde vocês conseguem ter um preço mais custo-benefício e realmente até nem ter um impacto em relação à mudança de rotina. Então, clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e se você gostou desse vídeo e quer ver mais eu aparecendo mais vezes aqui, dá o like também e, pessoal, mais uma vez, prazer em falar aqui com vocês e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON